e vamos aqui então para beta do Electro né já tá rolando aí pessoal já queira pode sair mais cedo mas por problemas eu não pude gravar para vocês mas enfim tá rolando a beta aí começou a beta no dia 21 e o grande grande opening vai ser aí no dia 11 do mês fevereiro né no caso mês que vem e para quem quiser jogar pessoal que eu aconselho vocês querem estar em aberto antes para ver se vocês vão querer jogando nesse servidor eu devo trazer alguns vídeos para frente aí quando eu abrir mas é o único servidor assim que vai ser aberto aí a 2022 né por enquanto por agora vai ser o Electro mesmo e vocês podem estar pegando aí qualquer qualquer conta aí não precisa nem estar logando no site para logar no jogo mesmo não precisa tirar conta nenhuma só para vocês jogarem mesmo aí que você não está perdendo a conta você ganha o Silk e 5k de Gold né 5 bilhões de Gold você gastarão com o que vocês quiserem tem algumas coisas aí a mais sobre essa revisão que eles estão fazendo aí no servidor né lembrando que eu falei recebido aqui já tinha aberto um tempo eles fecharam o problema daí da joymax né então eu estava abrindo aí de novo lembrando aqui aqui é a fase beta que eu estou mostrando para vocês não leve em consideração ao jogo final mas quem quiser testar é você vinha aí abaixando um cliente aí não precisa ver se você está nem criando a conta no site e aqui tem todos os avatars eu creio alguma maneira de eu adicionar e colançar o jogo mesmo eu vou tá pegando algumas coisas aqui mostrando para vocês que os NPCs que tem aí na beta lembrando que a fase beta não leva em consideração o jogo final gente vai ser aberta daqui a 15 dias mais ou menos e como eu falei que isso aqui era para não ter feito o vídeo antes mas por problemas aí eu não vou tá fazendo vídeo para vocês lançando vídeo agora lembrando que a essa beta aqui é só para vocês testarem aí o que vocês querem fazer tá lembrando consideração que algumas coisas aí a mais você viu já tem né assim como vocês viram ali aqui vai ter as dg para vocês fazerem aí sozinho ou com o time é uma coisa que eles vão implementar a mais que pop eu vou estar testando aí na beta e fazer um vídeo para vocês depois quantas armas eu consegui tá comprando eles aí e testando para ver qual é que é da acesso do drop de mais que pop das as armas lembrando que essa aqui é capacidade a gente deve gente é algumas coisas que eu notei eu já falo para vocês aqui tem alguma habilidade ali estabilidade de você que 25 eu não sei se eles vão ter a volta alterando aí o jogo final eu creio que sim já que eles querem focar capacidade 110 então eu vou testar aqui com esses dois que você que eu comprei só para vocês verem eu posso fazer um vídeo depois para os mais que pop e quantas armas eu peguei no game lembrando aqui a fase beta é que você você pode estar mudando o personagem que tem no PC lembrando que amanhã no dia 29 vai ter evento da medusa para quem quiser jogar e a recompensa aí quando o jogo lançar gente aí que eu pensei que vocês compram as coisas é o vídeo está passando bem rápido porque eu demorei bastante para pegar todas as coisas que tem no game e aqui tem um evento e por enquanto não posso registrar porque não está valendo ali de acordo com o discord do server a coisa se você entrar no discord para quem for querer jogar porque vocês vão ter as atualizações do game lá não fica a dica para quem vou querer fazer né aqui já tem a tipo a build básica para quem for querer montar melhor vocês vão ter que estar aí acionando skill por skill eu vou fazer tudo basicamente eu peguei nessa conta que eu vou estar testando algumas coisas depois eu vou fazer mais um que é só para pvp mesmo pretendo lançar outro vídeo depois eu acho que eu peguei tudo basicamente estou vendo aqui os NPCs que tem alguma coisa a mais item é só essa não sei se eles vão estar vendendo os NPCs não gente vou lançar e que é só para beta mesmo posso estar em testando eu vou comprar algumas coisas ali comprar ali o set que é tipo não sei o que eu comprei mas é que é só para vocês verem ver como é que é como é que é aberta mesmo vou trazer um vídeo depois o pvp e saber outro aí do magic pop até o game lançar ah mas igual falei não tem tanto serve duas abertas aí pessoal no v2 por enquanto ah mas para quem quiser testar aí esse aqui é nosso mês que vem eu vou estar jogando ele provavelmente aqui é que vocês compram os itens do NPC eu disse já vem nível máximo ali com todos os dois para se estarem fazendo eu não encontrei aí o NPC que vende eu decido eu creio que não até porque já tá nível máximo mesmo os itens então é só como eu falei vocês querem testar pessoal testem aí antes o jogo lançar se vocês quiserem botar e testar igual falei não precisa nem vocês estarem criando a conta no site só baixar o cliente e logar com qualquer conta logo automaticamente gente tem alguém algumas pessoas tirando pvp ali eu não vou estar tirando pvp porque eu vou mostrar o vídeo depois até porque eu não sei se eu vou ficar jogando jogando com um arro no pvp eu creio que devo colocar aí mas é um é um um dá 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 um com a lock só que reina no nível 110 basicamente mas enfim acho que daí é tudo só para vocês verem mesmo aí o game eu devo lançar outro vídeo é mais para frente do magic pop outro pvp vocês virem da beta lembrando que amanhã tem um evento da medusa vou ver se eu consigo jogar ele para vocês verem como é que é e aqui os que tem no NPC tem esse look aqui que vocês não tem ele dá um porcento a mais mas para quem for fazer item nível alto do bastante urgente fora o prêmio aí que tem aqui são os efeitos que tem também posso colocar ele no nome de vocês o caso interesse né eu tava usando aí para vocês verem alguns e ela ficou estranha do meu nome do lado ali a toda vez que vocês forem pegar esses itens assim ele botar o teleporte ali para vocês é mas tem várias coisas aí para vocês verem no jogo testar também vou ver se você está passando vídeo aqui todo completo porque eu tenho que podemos vou demorar muito né não já falei eu recebo nesse que o que rode eu tenho 22 alguns eu vou estar trazendo e outros não viante depende aí se muito do servidor que vai abrir eu falei o Electros eu falei já abriu faz um tempo e porque essa aqui é a beta dele ele sabe né reformulado e vai jogar é tem muita gente esperando por ele eu vou trazer alguns dias que eu lançar tô ficando por aqui para vocês tenham gostado do vídeo e falou E aí